Quando se vai ao mercado de janeiro ou ao mercado de verão, compra-se um jogador feio. Como eu disse, na formação não se compra. Forma-se, demora tempo. Se hoje vivemos um problema, que é um problema evidente com factos, nomeadamente entre os que vão sub-18 e sub-23, acho que está tudo dito. Por isso, eu não tenho qualquer dúvida que o treinador vai jogar quem tiver qualidade. E não tenho qualquer dúvida que o futuro do Sporting tem que ser a base da equipa, ser da formação. Mas para isso temos que ter qualidade na formação.